Arruma no treino, tá no posto tio! Rapaz, falta de respeito! É melhor a gente ir embora. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou passar um recado rápido aqui, avisar vocês que eu acabei de lançar meu site www.brasil.com.br E eu não vou anunciar pra todo mundo, esse vai ser o primeiro vídeo aqui e eu vou ver o que a galera vai comentar. Então tudo que você tiver pra acrescentar, vai lá, comenta pra mim, dá uma essa forcinha e ó, se você tá precisando economizar gasolina e ganhar potência, eu fiz o meu próprio chip junto com a Bipower e tá lá também. Dá pra você parcelar sem juros, mano, tá com frete grátis no site inteiro, tem muita coisa boa, corre lá www.brasil.com.br Tamo junto, o link tá na descrição e no comentário fixado. E aí, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! Rapaziada, o que eu vou falar agora, na minha opinião real, é as informações que eu tenho, pelo que deu pra ver no vídeo, porque tava de longe, a gente olha numa telazinha desse tamanho, tá ligado? Pra que é a da câmera. Pelo que eu vi, a mulher fechou os caras, né, e aí os caras reclamou, óbvio, né, quem não vai ficar puto, podia ter caído, despachucado, e aí ela começou a fazer break check, foi isso que a gente viu? E aí, então, quer dizer que nesse caso, na minha opinião, ela se tornou errado, que ela já errou e aí fez o break check ainda, então tá errado duas vezes. Só vai ver se é o Gui 50. Rafa! Nossa, ia lançar como as leis? Rafa! Vai assim A véia da Porsche deve estar com 100 mil visualizações de vídeo Aí tem o velho da M2 Tá com ciúme porque eu coloquei a velha primeiro Opa! Opa! O que é velho? Tá bonzinho? O Opa não é dele não, é edição É da edição Opa Vê o que é esse carro branco aqui grande Você não sabe o que é esse carro branco? Como que a gente quer saber? Não sabe, não é? Vixe, arruma a nutrição, ele tá no posto, tio Você está aqui Vê se tem alguém em possibilidade Rapaz, falta de respeito Rapaziada, só pra explicar pra vocês Quando eu postei o vídeo da briga desse Nessa briga que você viu agora do posto Eu não expliquei direito o que aconteceu Muita gente julgou sem informação A gente estava no posto Uma galera fechada ali Pra ir comer no temaki que tem lá dentro A gente estava quieto Conversando ali só esperando o outro rapaz chegar Quando uma galera estava zoando O cara ficou puto E começou a gritar com todo mundo Veio, gritou com a gente Começou a falar merda Começou a ameaçar a gente A gente estava só quieto pra comer no japonês E aí a galera começou a falar Que a gente estava sendo arrogante O cara estava fazendo o trampo dele Não, não estava O trampo dele é respeitar e colocar gasolina Fazer o trampo de frentista A gente estava parado no posto Dentro da... Pra esperar pra entrar na loja A gente estava quieto Sem bagunça nenhuma O cara foi absurdamente arrogante Sem motivo nenhum A gente estava super tranquilo Mas enfim A galera julgou Mas por não ter informação Agora bora continuar o vídeo Yo, já deixou o like Pra fortalecer e se inscrever no canal? Hã? 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 Pai uma miniatura... Pode chamar o arma Eu vou jantar, hein? Carajos Cara, moto é elegante, mano De pegue a barato, velho Tá dizendo que eu vou usar aqui Você também é Eu vou me andar com ele Eu não sei A vocês aí não pegarem nada mais Dei, eu sei Já viatura vinha aqui A gente não conseguir pegar o né Porque depois é óbito deles Ah, vai encheu o saco de novo É óbito Deu pra cá Vai, vai Esse trabalho aí Pai maluco Essa ideia Pode pagar pra caralho É uma treta muito desnecessária, né, mano Ô, meu Meu, você não perdeu ali por nada, meu Meu, você parou o carro na vaga do posto, meu Não pode parar o carro na vaga Não, verdade, ele tá consumindo Eles vão jantar aqui, o cara tá falando merda Você é folgado pra caralho mesmo O vaga está putaço Agora sim eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro Braia E eu vou te falar, eu gostei, mano Tá tomadaço, mas eu gostei Nossa O rosa não é vermelho, pra mim é rosa isso Não, é vinho É vinho, não Vinho? Não É um tetraplástico retardado, irmão Pelo amor de Deus Rebaixadinho, ó o bagulho que vem na roda Ó o espreiteiro na frente É o Braia, caralho Eu gostei do Braia O Braia Verdadeiro, óbvio O Braia ficou no prejuízo e teve que começar a trabalhar com Uber, pô Nossa, tira essa bagulho Nossa, pesadíssimo Não, e detalhe, tá com aqueles bodykits do Forza, cara De verdade, eu gostei Mostra o carro inteiro Ai, caralho Não ficou da hora, viado? Não, o próprio conhecimento Ficou diferente, velho Ficou diferente O cara teve um sadia, coisa que você não tem, otário Agora sim, bora esperar pra gente dar uma hora de ser forte Mano, dá um ligue no tambor do freio do carro É azul combinando com o azul do guinete, velho Da hora Bora o interior, né, que é caramelo, velho Rapaziada, vou falar pra vocês o que aconteceu agora bem chato aqui Onde a gente grava aqui é uma ciclofaixa, como vocês podem ver Só que lota de gente aqui, como vocês podem ver no vídeo Então, fica muita gente E a gente tava aqui parado Veio um ciclista querendo fazer graça Puta de um moleque, filho da f*** Ele veio derrapando de lado pra outra bike A galera deu espaço pra ele passar Só que ele tentou passar entre o espaço que tá eu e a cadeira Ele não conseguiu passar E acabou batendo na minha cadeira Bateu no meu pé E o pé tá doendo Aí você vai lá Mas como assim, você é tetraplégico, tá Sim, eu sinto O que eu não sinto é a pele Mas na minha lesão, eu consigo sentir o tornozelo, por exemplo Que é onde tá doendo mais A gente vai continuar esse tele-vlog aqui Não sei se vai ter mais coisa Porque a gente vai ficar aqui até terminar o vídeo E depois, na hora que for pro carro Eu vou dar uma olhada Porque eu sinto pouco do pé Se eu tô sentindo dor É porque tá doendo muito, entendeu Se eu tô sentindo pouco de dor É porque tá doendo muito Pra eu conseguir sentir Então eu tô Só pra vocês verem como a galera é filho da f*** Quer fazer graça Me atropelou com a bike Não parou Penseu, foi embora O barba ficou puto porque ele não parou Chegou ele E ele não olhou pra trás Só pegou a bike e foi embora Mas mano, como é que tem uma pessoa tão ruim Ao ponto de acertar um cadeirante Que tá parado Porque ele tava fazendo graça E ir embora sem falar nada, velho E aí piora Agora eu que tô sentindo dor, né Ei, tava falando aqui, ó Qualquer coisa a gente passa na farmácia Pega um remedinho e tal Ou a gente só fala Chega no pronto-socorro Fala, ó, então doutora Ele tropeçou Saiu correndo, tropeçou, caiu A gente pegou essa cadeira de roda no meio da rua aqui Entendeu? No máximo pro dobro Nós temos que levar agora Pra fazer um alinhamento, balançamento Vai que, né Nossa, é Ó, tá meio torto aqui Olha o hospital do Rodrigo Alinhamento e balanceamento Pra ver que vai que você regulou Alguma roda aí, né Vocês tão muito Rapaziada, chegou aqui E ele... Tá aqui, tá aqui, ó A sua carona Faz zoeira porque eu tô doendo seu... Nossa, pra namorar um bom Eu tô doendo uma porra, velho Nossa, velho Tá ardendo, tá ligado? Você sente o bagulho latejando assim Não sei Meu foda Beleza, eu não ando, né Eu já tenho a cadeira Pra botar um rodeio, meu irmão Tá doendo pra caralho Mano, vamos embora Eu não tô aguentando de dor, não Tá foda mesmo? Não, não é minha Não, precisa nem... Não, tô ligado Tá doendo, né Vamos embora, mano Corta, corta, corta Era uma veia Você viu? Aonde? Era uma veia dirigindo a Porsche Mentira É uma senhora de idade É, velha é você Ela viu Postou no TikTok dela Ela tem TikTok Postou no TikTok dela Deu 1.200.000 visualizações até hoje Estourou de visualização E ela acabou de passar aqui de novo Será que ela ficou puta, velho? Comida? Vamos saber agora o processo que nós vamos receber Mas tá bom, vai Faz parte Se ela tem Porsche, ela é forte Eu sou fraco Eu tenho um acorde Emprestado Que nem meu é É, que é verdade Vamos lá Olha lá, o JDM Ela passou aí Deu uma buzinadinha e continuou Torcei pra ela não ter ficado brava comigo Falou lá? É melhor a gente ir embora Oi? É melhor a gente ir embora A senhora de idade da Porsche parou ali Ela tá estacionada Fala com você A véia da Porsche tá aí E agora? Correu eu não consigo, né? A gente chama ela de véia Por que não parou ela aqui, ó? Eu pedi puxar o torcinho pra ela parar aqui A véia da Porsche, ela tá saindo Ela saiu do carro e me ligou o carro Olha lá Vamos lá Vamos ver aqui O que ela quer Vixe Maria Presente pra você É nada É sim Presente Tudo bem Pra ver o que tem bem Prazer Olá Eu achei que ia ganhar o processo Eu ganhei o chocolate, velho Não, não Tem mais coisa dentro Tem que abrir Ah, mas eu não deixo o dedo Me ajuda Ajuda Tudo bem? Tudo bom pra ele Ganhei presente Ele ganhou presente Ganhou Me chamou de véia Eu defendi Eu sou véia Então Isso aqui é pra você Lembrar de mim, ó É, para É, para É, para É, para É, para É o próximo É o próximo Homem, olha Chupa, trouxa Fala que eu não tenho uma Porsche agora Que eu só tenho carro velho Viu? Que legal Já tá em quanto Mais uma vez Obrigado Já tá com quanto agora? É, para É, para É, para Isso aqui é Não ta Não ta Uma Você que é o Barba Fusão, nunca ouvi falar, se eu estou te devendo, não... E aí cachorro, tá bomzinho? Acaba aí. Ih, 3 cilindros, hein? É 4 cilindros, hein? Só que é crossplane, tipo, cada um história de um jeito. Caralho, ó. Oh, cobre o cara agora aí, tio, você não é machão? O que aconteceu? Eu falei com o que? Você que é o Barba Fusão? Por que eu falei isso? Ele falou, parou ali, a gente falou, falou... Ele escutou não? Ah, você falou? Aham. Espera aí, eu já, pô. Eu não vou cortar nada não. Eu não vou cortar nada não. Finge que eu dei um soco nele, coloca sangue na boca dele agora. Eu vou gravar isso daqui. Ela tem um montanário aqui, não é? Eu não vou gravar. Minha máquina pra gravar? Minha máquina pra gravar. Minha máquina pra gravar é... Vamos lá, vamos lá. Corvette Não Parece uma Diablo N Ah, uma Ferrari Sai, sai, sai Bom, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu Eu tava vindo a testarossa, todo mundo quis tirar foto, quis gravar vídeo Não tem jeito, é um carro épico E o cara não gosta de aparecer, não é a primeira vez que isso acontece E tá tudo bem, é o direito dele, ele não quer aparecer Não aparece e a gente respeita Obviamente a gente não vai perder a piada A gente vai zoar como a gente faz com todo mundo Logo depois o rapaz foi tentar fazer um vídeo no carro dele Tirar umas fotos também E ele sem humildade nenhuma, numa pura arrogância Vai e mostra o dedo do meio pro cara Isso é muito triste Porque o cara foi lá, porque admira o carro que esse cara conquistou Agora, eu sei que tudo tem várias visões diferentes Então eu quero saber a opinião de vocês Vai lá embaixo e comenta o que você achou disso O pessoal não sabe curtir, cara, é isso que estraga aqui É esse o ponto, cara O problema é esse Eu vim pra cá porque aqui tem o radar E aí eu consigo evitar que a galera estrague o rolê Antigamente o povo vinha aí pra curtir, ver os carros Hoje não, hoje o povo também já perdeu a mão ali, né É legal a gente ver os carros Só que quando a gente começa a exagerar Pra querer se mostrar alguma coisa assim Estraga o rolê de todo mundo Os policiais já foram lá uma vez e falaram pra mim Ô Dub, o pior é que cara Você é um cara legal, a gente até assiste os seus vídeos Só que não tem jeito A galera vê você, começa a causar Aí eu falei, se esse é o problema eu vou pro radar Matei o assunto Não, o pior é que é assim, cara O pessoal vê que tá sendo filmado, aí a hora que quer Esse é o problema E aí acaba o rolê Porque é o rolê, faz igual a gente fez Vai pra full power, vai brincar É outra coisa Vai igual, teve o speed junk Teve agora Acho que amanhã, depois da manhã vai ter o coisa Vai ter o 100, 200, né Na Ribeirão Preto Tem racha Interlacos toda quinta É onde o rolê É Tem cara que nem sabe andar de carro e vem aí, mano É verdade Mas beleza É, nice Valeu, bom trabalho aí Falou Os policiais da hora já É isso que eu falo O problema não é a polícia e não é a Avenida Europa É os caras emocionados que querem se mostrar demais O editor pode deixar a placa dele Pra galera ver como que ele é educado Olha que fica, velho Gravando o carro do cara, ele mostra o dedo do meio Rapaziada, agora me fala vocês Por qual motivo, razão, circunstância Um cara vai mostrar o dedo do meio pra gente Que tá gravando Só os carros legais passando a Avenida Europa, tá ligado? Tipo É raiva É muito tempo sem transar É raiva porque ele tá ficando velho Ele só tava zoando nós E nós não entramos na brincadeira Por mimimi nosso O que vocês acham que foi? Comenta lá embaixo O que vocês acham que foi? Eu acho que... Ah, cara, eu não sei Ou eles tentam ser engraçado e... Não colou Tipo E aí dub, desce o dedo Aí beleza, mas... Aí eu ia rir pra caralho É, mas... O cara só passou no meio Fez cara feia, tá ligado? Nem sorriu Rapaziada, vai nesse Instagram Deve ser desse cara aí Ô, o cara tá vindo ali, ó Que te zoou É, o tá vindo É isso mesmo O tá vindo Vai, ô babaca Ô, tem que ser Volta você aí Não, você... Caralho 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 Ô, o cara mostra dois e meio pra mim Ainda me grita Toma no cu, ó Toma no seu cu, velho Ele falou pra me pegar Nossa, promessa? Que deselecante Ai, belíssima Vamos lá na live Espera aí Vem com o velho Vamos lá Vamos juntos, caralho Caralho Joga, pai Rapaziada Tem mesmo Pra quem fica Semana que vem, né Só faltou um segredo Olha o Silvia Único no Brasil Não Me deu de grito É o de quem? É o nosso Quem vendeu? Quem vendeu pro Fiuk? Nicole, ó É bom Passa o que? Passa o que? Passa o que? Não tem o Silvia, não, amigão Só tem dois Só tem dois Só tem dois Só tem dois Aqui no Brasil Só tem dois Só tem dois E a Vila Car vai trazer o Silvia Aí pra nós Vai vir no guispo Porque não roda na rua Aqui, amigão Vai trazer Aqui, ó O bandido tá aí, ó E é prova É duration Não undertake o Só tem dois Até hoje Que bom Com raio Vamos lá É A Do Cow Imagine Con Plan